Bem, mais uma vez, que tal TV? Presente nos fatos, nos acontecimentos aqui na cidade de Santa Luzia. Nesse momento estamos em frente ao centro de convivência da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Matheus, você é o coordenador? Isso, eu sou o coordenador do projeto Jovens Valores, o projeto que tem a permissão da Prefeitura, né, pra gente estar usando o espaço aqui. Você tem esse documento que prova que vocês têm? A gente tem sim um termo de responsabilidade, inclusive ele foi citado, né, no dia que ele foi assinado pelo ex-secretário, então, João Flores, né, o que é uma mentira, porque ele foi assinado pelo atual secretário de desenvolvimento social, que é o Ocimar do Carmo. Ocimar Carmo da Silva. Isso. Isso. Desde quando vocês têm esse? A gente tem isso desde a data aqui, 12 de fevereiro de 2016. Sempre reunindo? Sempre reunimos aqui todos os sábados. E o que é que aconteceu no último sábado? Quando foi sábado, foi quanto? Foi sábado dia 21. 21. Isso. Aproximadamente dos 8 horas? Não, na verdade foi às 4 horas. 4 horas. O que é que foi que aconteceu? Então, nós nos reunimos aqui, né, pra fazer os ensaios do projeto Jovens Valores. A ONG Juventude Santa Luzia, o movimento Juventude Santa Luzia, oferece curso gratuito de teatro. Ah, tá. Pra cerca de 70 jovens. Em prol da cultura da cidade. Em prol da cultura e da comunidade. Sim. E nós não temos, com exceção do uso do espaço que foi liberado, nós não temos nenhum outro vínculo com a prefeitura. Ah. Só o espaço. Sim. Foi cedido em fevereiro. Vínculo nenhum? Vínculo nenhum. Certo. Só do espaço. E aí, nós tivemos que aumentar a carga horária dos meninos. E aí, nós tivemos que contar com patrocínios de pessoas que iam doar com o lanche. Ah, perfeito. E nós procuramos a prefeitura novamente, eles falaram que não poderiam nos ajudar com o lanche. Nós entendemos o lado deles, então nós fomos atrás dos nossos patrocinadores. Perfeito. Então, hoje nós temos algumas pessoas que acreditam nessa ideia. Nesse trabalho? Nesse trabalho. E apoiam essa ideia. Então, eles fornecem o lanche pra gente. Então, todas as pessoas que fornecem o lanche pra gente, tem o direito de vir até o projeto e se manifestar. E no teatro, nós estamos fazendo um espetáculo que vai contar a história da juventude de Santa Luzia. Isso. Então, nós vamos mostrar a realidade que a juventude passa. Então, eles estavam aqui, a gente chegou, a gente estava debatendo sobre cultura, sobre sociedade. O superintendente de cultura. E falou que a gente não poderia prosseguir com os debates, porque ele tinha entendido que a reunião tinha um cunho político. E tinha? Não, não tem cunho político. Nós estávamos falando, Elias, quando o superintendente nos interrompeu, sobre o passe livre. E o passe livre é uma das agendas jovens que Santa Luzia reivindica, que não tem em Santa Luzia. Hoje, no Brasil, 24 cidades têm o passe livre. Aqui em Santa Luzia, nós não temos. Sabe por quê? Porque os governantes não acreditam. E nós acreditamos. Muito bem. O seu nome? Letícia. Ô, Letícia, você me parece muito jovem. Sim. Quantos anos você tem? 20 anos. 20 anos. Você faz parte do grupo de teatro? Sim, sempre sou. Sou sábado presente no grupo. E foi um grande constrangimento pra gente, porque sempre reunimos aqui todos os sábados. E chega no último sábado que a gente estava preparando pra nossa peça, que a gente vai apresentar, falando do passe livre, porque é um tema polêmico, um tema que a gente, os jovens de Santa Luzias, precisam, e nós somos impedidos de continuar com a nossa reunião, com a nossa conversa. Incomodou muito? A gente ficou bastante constrangido com a situação, porque tivemos que sair lá de dentro do centro de convivência e ocupar a praça, que é um espaço público como o Fizeram na praça. Terminamos o nosso encontro na praça. Muito bem. Nós estamos aqui com Fábio Esquetino, que é secretário da UGT, secretário-geral da UGT União Geral dos Trabalhadores. Passe livre. É uma reivindicação extremamente séria. E nada melhor do que isso para os jovens da cidade de Santa Luzia. Quero dizer o seguinte, a nossa participação na reunião dos jovens solicitada pelo Matheus, ela foi de único cunho para trazermos uma discussão à tona, que sempre foi uma vontade nossa em Santa Luzia e em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte já existe, que é o meio passe. E em Santa Luzia, o que a gente enxerga... Em Belo Horizonte já existe o meio passe. Em Belo Horizonte já tem o meio passe. Para a rede pública. Para a rede pública, para todos os alunos que moram um certo determinado quilômetro da escola. E a gente veio trazer essa contribuição do debate, para também enriquecer e colocar em pauta no cenário político de Santa Luzia. E a discussão que nós trouxemos é, por que Santa Luzia não pode ter também um passe escolar ou um meio passe para aquele aluno que estuda a um determinado quilômetro, dois, três quilômetros da sua escola, combatendo assim a evasão escolar, combatendo assim aqueles que param de assistir aula, porque não tem condição de pagar um valor determinado dessa passagem. E aí, no meio da discussão, o superintendente informou educadamente, inclusive, que nós não poderíamos prosseguir com o debate por um problema de documentação que seria exigido da prefeitura referente à cessão do espaço. Nós compreendemos e, no entanto, os jovens que ali estavam ficaram indignados e nos convidaram a participar desse debate, a continuar esse debate na praça, na área externa, na praça onde estamos. Então, com umas fotos que nós encaminhamos para a direção da Quetal, vocês podem ver que o debate prosseguiu. Se debateu a questão do passe escolar, a necessidade e a viabilidade e encerramos o debate. Certo? Então, essa é a nossa visão e eu fico aqui muito agradecido do espaço aberto pela TV Quetal para travar esse debate, para travar esse debate, porque nós não temos compromisso com o poder econômico. Nossa ação é feita, refletida no pensamento daquele pai de família, daquela mãe de família que seu filho está deixando de estudar. Esse é o nosso pensamento. Bem, mais uma vez, Quetal TV, imparcialidade total. E entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia sem resposta nenhuma. Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, que nós não somos melhores nem piores, somos apenas diferentes. Quetal TV, uma TV feita para você. Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, que eu moro de Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, que eu moro de um bom dia, e eu moro de um tempo.